Qual é o papel do Big Data nesse mundo de Internet das Coisas? O Big Data é absolutamente fundamental para a Internet das Coisas. Na verdade, eu acho que a Internet das Coisas existe porque um dos elementos é o Big Data. Primeiro, a conectividade, ela está suportando essas várias máquinas que estão conversando entre si, mas não dá para se pensar em pessoas analisando esses dados. Esses dados, para realmente serem transformados em inteligência, você tem que ter análise de dados, tem que ter Data Analytics lá e tem que ter o Big Data. E ao mesmo tempo, por que é o Big? Porque é uma escalabilidade enorme. As máquinas crescem essas redes de maneira gigantesca e o volume de dados é absurdo. Então, as técnicas que hoje existem para se fazer esse processamento de dados de forma rápida, para se minerar dados, se minerar coisas interessantes dentro de uma montanha de dados que antes era ociosa, não era utilizada, é absolutamente vital para que isso possa gerar novas aplicações, para que isso faça realmente a Internet das Coisas. No modelo prático, o que você tem hoje já que você possa dizer que o serviço pode vir a melhorar para o cidadão? Pode melhorar e pode piorar. Eu dei alguns exemplos aqui durante a minha palestra. A gente vive hoje de informações que são coletadas do cidadão ou de um consumidor, como as empresas normalmente costumam olhar, e que são aplicadas de volta para eles de forma direta. Um exemplo disso é em Telecom, o Customer Experience, a experiência do cliente. Hoje, o processo de ligar para um call center e fazer uma reclamação, de externar que se está descontente ou que se tem um problema, é um processo que ninguém gosta de fazer, é laborioso, é complicado. Ninguém gosta de perder tempo nisso. E, ao mesmo tempo, as operadoras de celular, as telefônicas, elas estão coletando dados dos seus clientes continuamente. Eu sei quando está caindo chamada, eu sei quando esse cara está em uma área de sombra, eu sei quando esse consumidor está tendo problemas quando ele está utilizando dados ou não. Então, por que não ser proativo e conseguir prescrever soluções para problemas que você sabe que já existem, antes mesmo de ele ter que levantar o telefone? Isso já é realidade agora. O Customer Experience é uma área toda que tem uma gama de aplicações dentro da operadora, existem congressos, etc., sobre isso. E é um exemplo bem prático de coleta remota de dados, de telemetria, e de data analytics por trás, de análise desses dados, para gerar diretamente dentro ainda da operadora soluções. Eu dei exemplo aqui de dados que podem ser utilizados para... São coletados de trânsito e são utilizados para melhorar a operadora. Então, a gente está falando de uma área de transportes que está fornecendo dados para uma área de telecom. Então, realmente é imprevisível a quantidade de aplicações e de soluções que podem se fazer para ajudar a nossa vida. A parte de saúde, eletrônica, se falou bastante aqui no Congresso hoje. Eu dei um exemplo negativo, um exemplo em que se explora a privacidade de forma negativa, por um plano de saúde, por exemplo, um exemplo hipotético. Mas ele é algo que se aposta muito, é um mercado que está crescendo muito e que é fácil verificar que todo mundo usando essas pulseirinhas e mandando sinais para uma empresa especializada que realmente tem a responsabilidade de cuidar da saúde da pessoa, auxiliando os médicos a fazerem diagnósticos, etc. A gente tem muito ganhado com isso. O Brasil tem espaço para ter empresas brigando globalmente nesse segmento da internet das coisas? O Brasil pode ter empresas atuando como fornecedoras? Sem dúvida. A Webber Radar, nesse sentido, ela é um bom exemplo. Nossos clientes são internacionais. A gente atua principalmente na América Latina, mas a gente está expandindo, a gente está internacionalizando. Há pouco tempo atrás a gente contratou, a gente fez uma parceria, na verdade, com a Universidade da Califórnia para fazer um estudo de expansão para a América do Norte. Porque é de internacionalização, no caso. Porque eles têm realmente especificidades que é diferente na América Latina. E assim como na Europa, etc. E isso a gente está falando de uma empresa que nasceu há muito pouco tempo, que há pouco tempo era uma startup, e que hoje tem atuação. Nós temos clientes em Sri Lanka, nós temos clientes, no caso, na Ásia, na Europa, etc. E nós realmente disputamos com grandes players. Players que às vezes veem produtos que a gente faz com uma equipe muito reduzida e ficam surpresos porque eles têm muita massa, eles carregam muita gente desenvolvendo aquilo. Eles ficam surpresos com a eficiência que a gente consegue ter. E eu acredito que, nesse ponto, a startup é um momento mágico em que se consegue ter muita eficiência, se consegue produzir muita coisa boa que os grandes não conseguem ter. Que a gente realmente consegue fazer frente a grandes empresas, empresas gigantes, porque elas estão nessa inércia, elas têm muita massa para se mover. E o Brasil é um grande mercado para a internet das coisas? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Brasil é um grande mercado para tudo. Eu estava comentando no almoço aqui, algo que não tem a ver com o assunto, mas é sobre o que a Associação Internacional de Surf, hoje em dia, ela é tida como maior do que a Associação de Futebol Americano. E o Brasil hoje está explodindo porque, recentemente, ganhamos um campeonato disso. E esse é um exemplo de como as coisas acontecem aqui no Brasil. Tudo que... tem uma questão de modismo também, mas tudo que acontece aqui de novo e que tem um grande potencial se espalha muito rapidamente. E eu acho que é um mercado muito dinâmico em que as pessoas captam, então muito sedentas pela novidade, pelo crescimento, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas lacunas. Tanto na área de energia, por exemplo, é uma área bem obsoleta, com sistemas obsoletos. A área de transportes, quando a gente compara com a Alemanha, por exemplo, a gente tem telemetria aqui, tem uma série de tecnologias funcionando, só que a Alemanha tem um governo por trás que está suportando isso de uma maneira bem mais estruturada e está fazendo participar isso na vida das pessoas. Então, os pedágios eletrônicos e outros tipos de medição que já são muito comuns lá, que a gente não tem aqui. Então, existe um aproveitamento dessa lacuna entre a obsolescência e a tecnologia. A tecnologia que já está disponível mesmo para nós brasileiros, especialistas como nós. Hoje, eu recebo um desenvolvedor de uma faculdade que conhece Big Data, ele conhece uma série de tecnologias de altíssimo nível, que disputando com qualquer pessoa do mercado exterior. Trabalhamos lá com pessoas na França, com pessoas do Canadá também, desenvolvedores, e a gente está falando do mesmo nível. Já do ponto de vista da aplicação disso no mercado, essa lacuna realmente existe. Existe muita gente com tecnologia boa, mas uma lacuna enorme para explorar isso. É um pouco da oportunidade que eu falei aqui na minha palestra. É uma oportunidade gigante.